Perguntas. A minha oração era oração de muitos porquês. Eu deitado no leito do hospital, eu perguntava pra Deus por que foi comigo, por que foi com os seminaristas, por que o Thiago faleceu e não eu, por que eu fiquei, por que aquele sofrimento todo pra minha família, pra minha comunidade. E eu não tinha respostas. Eu tenho consciência de que essa resposta eu não vou ter. Esse porquê nunca vai chegar. Até que houve fatos que mudaram dentro de mim esses questionamentos. Eu comecei a receber muitos testemunhos, ainda no hospital, de que as pessoas estavam rezando mais, de que a comunidade rezava mais, de que a minha família estava mudada, pessoas que estavam se convertendo, pessoas que voltavam pra Deus, testemunhos de pessoas que estavam há anos afastadas da Eucaristia, que se confessaram, que voltaram a comungar, que voltaram a uma vida de igreja, por conta do que eu vivi. Aquilo foi um testemunho de conversão pra muita gente, como o senhor disse. Aí eu consegui mudar a pergunta, o para quê? Foi nesse contexto que eu conseguia, aí sim, dar um sentido pra tudo que eu sofria. E entender o para quê de tudo aquilo. O quanto aquilo gerou santidade na vida das pessoas, o quanto aquilo gerou vida nova, gerou conversão. pra mim, mas não só pra mim, mas pra uma multidão de pessoas que eu, enquanto eu estiver nessa terra, eu não vou dar conta de abraçar e de conhecer todo mundo. Então, esse sentimento dentro de mim, de saber que tinha um sentido aquele sofrimento todo, de que Deus, na sua sabedoria, Ele conseguia tirar algo de bom daquela imensa tragédia, foi a experiência mais forte de Deus que eu fiz.